Música 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 A malhada acabou, vem a noite, vem o dia Vamos lá a pincadeira, vamos lá a pincadeira A malhada acabou, vem a noite, vem o dia Vamos lá a pincadeira, vamos lá a pincadeira Quem me sentei o neieira, quer mudar a malhado Está quase a queixo ver, vai o céu enevelado Está o céu enevelado, ora a chave, ora a pastão A malhada está marcada, vai venha me ajudar se pode Música Música